Fala pessoal, e aí? Tudo bem? Faz uns tempinho que eu não tô postando as vidas no YouTube, porque, quer dizer, de moto, de carro, tava meio sem tempo. E agora então que eu quero ver com a brocha. Aqui, danificou, retrovisor, danificou a manete de cá, pisca, pisca daqui, mas vai ficar esse mesmo. Pintura, a lanterna aqui, pisca, né? O sistema de freio, o fluido, embaixo folgou, perdi o fluido todo, empenou a frente. A frente tá empenada, não dá pra ver no vídeo, mas tá empenada. E tô indo lá fazer orçamento agora. O que que acontece aqui também? Ficou. Ficou. O que que acontece? Eu vim a buscar o carro pra ir pro trabalho e perdi. Fui tentar de ultrapassar o cara e perdi o controle da moto. Freiei de vez, quebrou até a manete. Freiei de vez, a moto foi, derrapou, me jogou no chão. Aí, é, tive fratura, fratura não é, queimei a perna. Não sei se foi na descarga ou se passou em algum lugar aqui. Queimei a perna, é, o arranho braço, o arranho, aqui, o lado aqui, arranho desse lado aqui. A moto ficou ruim pra pegar. Depois pegou. E agora eu vou fazer o desmonte, pra ir lá, ver quanto eu vou gastar, né? Pra ajeitar ela também, porque eu trabalho com ela. E aí, aí a moto tá até sem freio. Esse mesmo, é, faz parte. É, cinco anos habilitado, eu nunca caí de moto. Só porque eu falei, acabei caindo. Mas, tá de boa. Um abraço aí pra vocês, deixa o like, fica com Deus.